o calma não se afoba bem devagarzinho eu tô esperando tá aí Gabi tá vindo quase vem Tadinho Olá ae tá bem vambora olha tchau nada não speed não speed não Gabi você conseguiu passar no speed quase passei e não morri não morri tô ainda vivo até agora eita tá quase chegando na gente morri morri no speed ai gente essa aqui é mais difícil todas eu acho a mais difícil você tem que vir pegar bastante velocidade e cair na água morreu também né Gabi não assim velocidade aí direto direto tipo assim ó tô aqui no hino se não pular eu tô feliz quem tá indo indo ninguém tá seguindo minha técnica aí qual é a sua técnica assim ó indo 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 ó você vem aqui e não espera vai ser indo 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 meu ai não eravam é ácido é acerca da gente fazendo acima já acima não Eu não posso nem arriscar Eu não posso nem arriscar Eu tenho que entrar lá Eu consegui voltar Ah é, menino Ué, eu tô vendo eu passando aqui, Gabriela Nas pernas, sabe? Baixou a ponte Alguém baixou a ponte? Quem baixou a ponte? Eu sei baixar a ponte Todo mundo sabe, tem uma alavanca Baixei e voltei Cadê a ponte, Otávio? Cadê o Otávio? Meu pai O garoto fechou a alavanca Consegui, consegui Consegui pular e fazer uma funginha Cadê o Tavinho? Vem, amor Eu tô voltando Vem, amor, você vai conseguir Calma, calma Eita, vou atrapalhar ele Vem aqui te dar força, amor Vamos Não falo não, né? Certamente sim Não, por causa que eu ia virar a tela Tomara que eu tenha pegado o checkpoint, cara Eu sempre gostei Peguei Mimizão, tá esperando a gente, não? Sério? Tá esperando a gente Eu vi, filho Um finalzinho Caiu na lava A gente tem que amicar ela A gente tem que amicar ela A gente tem que amicar ela Sai Ah, eu voltei pra depois da ponte Amanhã você não vai vir pra minha casa? Como esse dedo sujo? Todo mundo na rua vai ver O que você fez com isso? A minha casa é ela que pintou Otávio, sobe a escadinha Mãe Clica na alavanca E vem Mãe, a gente te apresenta os dedos sujos Vem, amor Olha o meu olho da Gabriela Tá bom, Mimí Vocês pintaram o olho com guache? Já mudei Ó, eu tô aqui te esperando Você vai e me deixa E me abandonou Sobe, amor Sobe, amor Gabriela, espera Gente, quantas escadas Deixa eu dar um giro Que lindo esse mapa Se você fez o primeiro obstáculo da escada Não falei Não Você já passou dessa fase? Eu não tava esperando Mãe, ali o elevador Ali o elevador Um de cada vez Eu tô te esperando Eu desdobro Vou logo avisando Acabei de morrer, Tavinha Se não for um de cada vez O elevador Eu vou começar a balançar E todo mundo cai Vira o elevador Tem que ser um de cada vez Eu primeiro Consegui Desce Cadê vocês? Passamos da escada Estamos passando da escada Oi, mãe Eu tô indo pra onde agora? Pera aí Espera, Tavinha Chegou, mãe? Tô chegando Cheguei Ó, o elevador Eu sou o primeiro Tem que ser um de cada vez Senão o elevador cai Eu ou o segundo Eu ou o segundo Eu tô chegando Tá, tô indo Ai, que vem o elevador Cai Cai, galerinha Pode ir Me casa Não vai me esperar Me espera Ah, tá Ah, então Você vai me ver Tá chorando? Não, eu tô indo já É porque eu sem querer Ó, tá Um de cada vez Pra tu Eita, agora aqui é subindo, né? Eu tô indo pra o elevador, gente Não apertem a alavanca Não aperta Tô indo Cadê vocês? Eu tô na alavanca E agora? O que que eu faço? É, mãe Eu tô esperando Tô aqui do seu lado Não Não aperta Essa alavanca Sério Próximo Eu vou dar uma olhada aqui Cadê? Eu ia apertar a alavanca Quem é o próximo? Eu Gabrieli, Gabrieli Tem que ser um de cada vez? Ai, meu Deus, eu vou cair Ai, meu Deus, eu vou cair Que isso, Gabi? Ai, meu Deus Você tá bugada, Gabi? Tem que ir um de... Não Se alguém apertar o alavanca A língua do desce Não, não Alguém apertou o alavanca Reprovado Eu tô querendo ir embora Pode me tirar, Lagi Que chame o que tá fazendo? Não faço ideia E agora me dizia Meu filho, meu filho Tu vai ver coisa Tu vai ver coisa E eu tô vendo E eu ia dizer que nada Isso é mentira de lindinha Isso é mentira de lindinha Já dá pra ver seu nome Nossa, esse elevador é lento, né? Meu Deus Será que eu vou chegar hoje, gente? Tô chegando, galerinha Ai, meu Deus Não tô acreditando Que sonho Chegou Ai, ai Nem acredito Aqui, tia Se garante Quase caí Eu morri Quem queimou o pé na lava aí? Foi só eu? Não fui eu Não fui eu Não fui eu Eu queimou Porque eu torrei o meu pé Eu já consegui passar Meu Deus Gente, é muito alta Caramba Caramba, olha essa lava Muito legal Você não vai passar Ai, Gabi Ai, Gabi Gabi, sai daí O que que tem ali, gente? É o dragão Não Olha isso Caraca, a gente vai ter que entrar dentro da boca do dragão Ai, meu pai Cadê o Otávio? Tô chegando Socorro Eu tô vendo ele subindo Olha onde que eu tô Olha onde que eu tô, gente Olha onde que eu tô Tô esperando o Tabi Será que se chega ali, o Otávio escape? É a mãe? Não Ó Esse garoto levado, hein? Ai, que nojo Gente, a gente vai ter que entrar dentro da boca Ai, que nojo Uai, que nojo Olha os dentes dele Ai, barriga É a barriga É a barriga É a barriga Cat, olha a boca do dragão Ai, que nojo É Olha a barriga Olha a barriga Olha a barriga Cadê? As camas As camas Eita, tem mais coisa aqui, gente Aqui Aqui Como assim? Eita, mas eu caí direto no checkpoint Mas eu caí no checkpoint Morri, gente Acho que eu vou dar tudo Aê, cai certinho Caraca, eu morri Eita, passar em cima dos esqueletos Ai, quem me empurrou Gente, tem que ir um de cada vez Que tá um empurrando o outro Ah não, o garoto está aqui Ah não, o Davi não está aqui não Pelo amor de Deus Tá Fala pra mim que o Davi Davi Deixa eu passar logo daqui Cadê, minha amiga? Cadê, minha amiga? Aonde? Não, não, gente Essa baba É gelo Que ele comeu Eita, ele tá pulando em cima desse monte de Gente, isso que a gente tá comendo Esqueleto São pessoas Que o dragão comeu Nossa, agora entrou na lava No gelo, quer dizer Gente, como é isso? Mãe, aqui tá muito quente Eu vou pro gelo Eu também vou pro gelo Ai, tá muito frio Vamos ficar aqui Aqui, ó Ai, tá frio Ah, não O Davi tá de novo Cadê o Davi Que ele deixou a gente subir no jogador Cadê o Davi? Eita, o Davi ali Eita, o Davi Ai, meu Deus Tá muito calor, Jesus Passa rápido Passa rápido Tá muito calor Tá muito calor Vambora, galerinha Vambora Cadê o Davi? Vambora, Davi Agora eu tô curtindo ele Vambora, Davi Agora que você deixou a gente passar no elevador Só viu meu rabinho de cavalo queimando Vamos lá, Mimi Mimi, morreu também, Mimi? Opa Morri de novo Quem já passou na fase da lava? Eu Eu O cara morri, né? Eu fiz Eita Fui andar, fui pular, andei Me joguei na lava Ai, meu Deus Ah, Davi Não vou nem falar Um, dois, três e subendo Meu Deus Não pode falar, hein, gente Quem já passou Mais Não acredita Ah, de novo No mesmo lugar Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Eu vou resumir com duas palavras Gente, que escada gigante Aqui, mãe Eu voltei O que? Aqui tem um Não, deve ser outro Olha a Gabriela, mãe Como eu passo nisso aqui? Não, não pode ser Olha a Gabriela Não vou passar nisso aqui, não Como assim? A Gabriela tá bugada Você quer passar aqueles negócios Que negócio De ácido Ué? Vai ter outro speed? Não Ah, tá Então, eu tô aqui Você passou por essa escada, Gabi? Não Olha aqui, você tá bugada Onde a Gabriela tá bugada? Mas ela tá onde? Dentro do dragão Da boca do dragão? Deixa eu mostrar onde ela tá Vou morrer aqui Cadê o Otávio? Tá vendo aqui? Olha aqui Olha aqui como tá o meu E olha como o dela Deveria estar que nem o meu Meu Ai, Gabi, já dá pra passar Já dá pra passar Já apareceu Não, não é isso Gabriela, me segue, me segue Segue o meu passo Tá aqui? Vem aqui Aqui Otávio, de novo Tem outro Ah, não Outro elevador Pula aqui Melhor descer logo, né? Enquanto as meninas não vieram Pula aqui Pula aqui Vou descer Pula aqui Pula aqui Vou aproveitar A gente subir logo Antes que Davi apareça Olha o meu olho da Gabriela Tô aqui na sorte Tá muito bacana A diferença Eita Eu te mostrei Pula aqui Pula aqui E aqui Otávio Otávio, você tá aqui de novo Aí você tem que andar pra cá Assim, sempre Aí você cai Agora tem que passar Pula aqui Não acredito que a gente saia Por um bom dragão, não Não acredito Caramba, onde a Gabi tava Depois daquela era essa Você passou por essa, Gabi? Não De andar, esse pedação? Não Ah, depois de sair eu acho que eu vi Será? Eu acho Cadê todo mundo, gente? Cadê a turma? Eu tô saindo do castelo Eu não acho vocês Gabi, eu vou primeiro Ô, mãe Tá vendo isso aqui? Gabi Andou na formiguinha? Espera, eu vou primeiro, tá? Cadê? Ai, meu Deus Otávio, cadê você? Gente, eu sou o dragão Atrás de você, mãe Na formiguinha Eita, ele tá vindo Corre A minha ela voltou de tudo de novo Aonde? Naquele Naquele que pareceu o dado É fraco, pelo menos Como? Otávio, eu tô te vendo Cadê ele? Tá vindo Corre Gente, que lonjura Mãe, vamos juntos Eu quero dar mãe Ninguém me espera Eu tô te esperando, filha Porque é muito Muita coisa Vamos Vamos Ninguém tá me esperando Então Vocês estão me esperando? Espera A música da Olimpíada Mãe, espera você Ô, Tav, na vassoura Minha Não, meu filho Não Não me espera, né, mãe? Eu tô esperando Olha aqui, ó Olha aqui, ó Eu só andei Só andei É só a rua pra andar Olha que lindo Aí, galerinha Finalmente chegamos Vamos entrar, galerinha Que se abram os portões Uhul Chegamos O que que é isso? É a festa Gente, tá pra dançar Gente, tá pra dançar Gente, olha isso Nós chegamos E nós chegamos Nós chegamos E nós chegamos Que legal, galerinha Finalmente a gente conseguiu Passar por todas Olha o meu raciocínio Ó, já fiz o roxo Olha o meu raciocínio O que? Eu já fiz o roxo Olha o meu raciocínio Agora Você vai fazer O que que eu adoro? Vamos lá, galerinha O que que a gente vai fazer agora? Isso aqui são novos jogos? É É Não Como assim? Vou conectar? Uhum Então foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Gente, eu super recomendo o jogo É muito legal Não se esqueça de se inscrever De curtir De compartilhar Olha isso, gente Eu vou subir muito alto, hein, ó Uhul Eu vou lá no troféu, gente Eu quero ir lá no troféu Mas eu quero ir Tá, Vim? Vamos lá no troféu Mas é você, mãe Tô indo no troféu Uhul Eita O troféu vaza Então foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal De curtir De compartilhar E olha A docinha Que legal E é isso Turminha Vamos nos despedir Da galerinha Tchau Dá tchau, menina Tchau Dá tchau, Gabi Tchau Dá tchau, Tavim Tchau Tchau Então tá, galerinha Até a nossa próxima aventura Tchau Tchau Woo!